Projeto Audiobook Ou livro falado A sua voz amiga no Youtube Leitura da lei 8.313 de 23 de dezembro de 1991 Lei Rouanet, lei de incentivo à cultura e à arte Artigo 37. O Poder Executivo, a fim de atender o disposto do artigo 26, parágrafo 2º desta lei, adequando-o às disposições da lei de diretrizes orçamentárias, enviará no prazo de 30 dias mensagem ao Congresso Nacional, estabelecendo o total da renúncia fiscal e correspondente a cancelamento de despesas orçamentárias. Leitura da lei 8.313 de 23 de dezembro de 1991 Lei Rouanet, lei de incentivo à cultura e à arte Música 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 Projeto Audiobook ou livro falado, a sua voz amiga No Youtube, locução Marisa Freneda Medeiros Locutora oficial do Projeto Audiobook Ou livro falado, a sua voz amiga Música